Ela é especialista, entre outras coisas, em pré-adolescente e adolescente. Eu estou falando de Karine Scalco Santoná, no nosso quadro de psicologia. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Ser especialista nessa área ou nessa fase, eu acho que deve ser muito bom, né? Pra poder entender, porque é onde começa a se formar o caráter, na minha opinião. Começa não, mas eu acho que ali é que as coisas estão mais a flor da pele. É mais ou menos por aí? É, bem isso. A flor da pele, tanto por uma questão de busca de identidade e também por uma questão hormonal, né, Val? A gente tem que considerar que existe um bombardeio hormonal ali. São muitas mudanças, algumas transformações e que isso, de alguma maneira, vai estar no comportamento do adolescente. Na verdade, o nosso tema hoje é estresse pré-vestibular. Vamos começar explicando isso. Isso é uma coisa que acontece muito com os jovens por causa do vestibular. O que é estresse? Então, na verdade, o estresse é uma reação. Uma defesa do organismo, justamente... Quando você está pressionado e perigo. Isso, o organismo somatiza e aí ele acaba respondendo. Então, o estresse, o que acontece? Você pode perder peso ou excesso de peso. Sono. Sono, insônia, instabilidade de humor. Isso, pode levar uma depressão. Você falou uma coisa certa, né, e que é agora que eu me toquei. Na fase que a pessoa está escolhendo a profissão, que é o pré-vestibular, é uma pressão muito grande. Todo mundo fica tenso, não sei, é uma coisa... Eu não passei por isso, então eu não posso avaliar. Mas, no geral, o que você vê, as pessoas sofrerem muito por isso. E você falou, isso tudo, a gente conversando, você falou, isso tudo é devido à pressão do vestibular, que tem que passar, que tem que isso, que tem que aquilo. E o corpo está mudando, as amizades, escolhendo os amores, porque isso tudo acontece junto. É muita coisa para uma pessoa. São muitas perdas também, né, a perda daquela identidade de criança, então... Agora você é adulto. Agora você é adulto, mas para algumas coisas você ainda não tem autonomia. Então, tudo isso vai gerando conflitos, e aí vem a... Agora eu preciso decidir o que eu vou fazer no futuro. E eles não têm maturidade para isso, né. Então, claro, tem pessoas, tem adolescentes, jovens, que já trabalham essa questão da escolha profissional desde pequeno. Mas é uma minoria. É, a minoria, isso mesmo. Eles se espelham em paz e tal, e acabam dando continuidade. Mas a maioria que me procuram hoje no consultório, eles... A fala deles é, eu estou perdido. E isso é muito significativo, porque por trás disso vem um pedido de ajuda. Então, às vezes os pais acham, ah, pré-vestibular é normal o estresse. Não, não é normal. Isso é um sinal de que precisa ser administrado de uma forma melhor, tá. Então, depende também muito do curso que o adolescente escolhe, né. Então, já tem aquele estereótipo. Você vai fazer medicina, você tem que estudar tanto. Você vai fazer engenharia, você tem... Então, eles vão com foco. E o próprio colégio, os colegas, eles acabam contribuindo para essa ansiedade, para esse estresse. Mas eu gostei do que você falou, é um pedido de socorro. E isso é normal, é isso que os pais, os tios, os amigos que estão próximos têm que identificar. Isso é doença dos novos tempos, tá. Antigamente não tinha, claro que não tinha. Antigamente as coisas não tinham, celular, não tinha internet, não tinha todo esse bombardeio de informações, que as pessoas hoje são outras. Então, o ideal seria as pessoas identificar e até antes do vestibular já começar a fazer alguma coisa, para se acalmar e ter sucesso. Val, algo que é muito preocupante é que o índice de suicídio, nesse período, nessa fase da vida, é altíssimo. Que horror. Por quê? Porque eles se veem diante de uma escolha onde eles não têm maturidade, muitas vezes não recebem ajuda, estão dando sinais de que não estão dando conta, não conseguem identificar e aí o que eles... eles vivenciam muita angústia, muita ansiedade. Então, eles acabam se suicidando, não é porque eles querem romper com a vida, não, mas é como aliviar essa dor, esse sofrimento. Então, a terapia vem ajudar para mostrar justamente para o adolescente que existe solução, existe uma forma de passar por esse momento tão decisivo na vida, né, tão importante, de uma forma que ele sofra menos. Exatamente. E que não busque a solução rompendo com a vida. Que não é uma solução. Não, não é uma solução. Na verdade, tudo tem solução. O problema é que a pessoa tem que identificar que profissional procurar. Nesse caso, isso é caso de psicologia. Isso mesmo. A sua profissão é para identificar e ajudar a pessoa a conduzir ou passar por um momento que ela não está dando conta. Isso mesmo. Então, como que eu vou identificar? Primeiro, as habilidades, né? Então, é muito comum, às vezes, começar um curso e, ah, não gostei. Por que que não gostou? Primeiro, você precisa ter maturidade para a escolha de um curso, precisa ter um interesse, tá? E habilidades. Então, às vezes, o adolescente faz engenharia, mas ele não tem menor habilidade com cálculos. É óbvio que ele não vai ter sucesso. E aí, o que acontece? Profissional frustrado, que é o que a gente encontra hoje no mercado de trabalho. E é isso que eu ia te perguntar, porque é nesse momento também, tá vendo? É muita coisa. Eu acho que o adolescente, ó, vai atrás de ajuda, porque é melhor se você for não pirar a cabeça. Porque é nesse momento também de mudança corporal, hormonal, amizades, conhecimento, escolher a profissão, que nesse contexto de escolher a sua profissão, que você vai definir o seu futuro. Que carreira, vou ganhar dinheiro, posição social, novas amizades, a que grupo vou pertencer. Isso acontece ali. Depois, aquilo vai se concretizando ou não. Isso. E se isso não é bem administrado nessa fase, compromete o futuro. Sim, porque é uma escolha errada. Justamente aí, futuro comprometido, ameaça, estresse, tudo isso acaba atingindo a pessoa. E uma pessoa, você falou muito vagamente, né? Às vezes, escolhe a profissão do pai. Às vezes, ele quer ser médico, dentista, advogado que o pai é. Às vezes, o pai é dentista, ele quer ser arquiteto. Eu acho o fim do mundo, os pais quererem, isso é a opinião minha pessoal, mas eu quero saber a sua profissional. A pessoa escolher o sonho do outro e não o seu. Como é que é? É o outro ser. Você criou o seu filho para o mundo. Você tem que dar armas para ele. Agora, você é psicóloga, você não pode querer que a sua filha seja psicóloga. Ela tem que ser aquilo que vai deixá-la feliz. Justamente. Não é muita cobrança dos pais querer que o filho siga os sonhos deles? Isso a gente chama de projeção, né? Então, às vezes, justamente aquilo que o pai gostaria de ter feito e não fez, ele acaba atribuindo a responsabilidade ao adolescente. Mas, às vezes, não é o caso. Às vezes, ele é médico e quer que o filho seja médico e ele não pode ver sangue. Então, assim, acaba limitando as escolhas e como os filhos sempre querem ser reconhecidos pelos pais, às vezes, eles acabam assumindo essa escolha errada, abrem mão, não consideram habilidades, interesse, maturidade para a escolha. Vai ser um adulto, um profissional frustrado. Justamente. Depois vai procurar você por outro motivo. E daí vai ter que resolver de outra maneira. Porque, como eu falei, tudo tem solução. Se é na época certa, você vai direcionar para as escolhas certas. Senão, no futuro, vai ter que redirecionar isso. E, assim, é um período de estresse, tanto para o adolescente quanto para a família. Então, claro que a ansiedade, né? Não estou falando aqui que tem que ficar zen. Não, não é isso. É uma escolha. Qualquer escolha gera uma ansiedade, algo novo. Mas isso tem que ser administrado dentro dos limites para não comprometer o futuro e a felicidade. Agora, me diz, tudo bem, passou tudo isso. As pessoas se tratou, conseguiu naturalmente passar pelo vestibular e fazer suas escolhas. Acaba por aí? Na faculdade não tem problema? Como é que é isso? No seu consultório. Não, olha, normalmente eles continuam a terapia, tá? Então, no período pré-vestibular, é mais intenso. Aí, depois, a gente acaba fazendo mais uma manutenção. Por quê? Vem o desconhecido novamente, justamente. E aí, a chegada na faculdade é como se atribuísse aquela coisa de a liberdade. E não é bem assim, né? Porque o adolescente vai ter liberdade, mas ainda é uma liberdade contida. Porque muitos entram na faculdade com 17 anos e aí não tem maturidade. São muitos jovens. Então, tudo isso continua mexendo com a cabecinha do adolescente. Então, vem as dúvidas. Será que eu estou no curso certo? Será que era isso mesmo? Aí vem a dificuldade, porque até então você estuda para o vestibular desde o primeiro ano, lá do nono ano. Isso, se preparou. E ali não. Ali existe cobrança, né? A faculdade muda um pouco o contexto. Então, já não tem mais aquela coisa de ter tanto acesso ao professor. Então, o aluno precisa se responsabilizar mais. E aí, tudo isso pesa. E aí, ele não sabe como lidar. Então, acompanhamento no início da faculdade é fundamental. E do pós-faculdade também, no início da carreira. Porque eu, enquanto eu tenho a universidade, alguém, querendo ou não, responsabilidade é minha, mas tem alguém por trás. Aí, tá, formei. Mercado de trabalho, novamente, bem à tona, toda insegurança. E sempre você precisa de ajuda. Ou melhor, se você tem ajuda em todas essas fases, a sua chance de ter maior sucesso, saber lidar com isso, é muito maior. Claro, claro. E é aí que entra a terapia, pra capacitar e potencializar esse jovem que foi evoluindo, que ele teve ganhos, conquistas, méritos durante esse período. Porque, às vezes, as pessoas, poxa, de novo, de novo eu tô sofrendo pelo meu futuro. E, na verdade, o quê? Ele tá dando continuidade à vida, né? E aí, a gente potencializa ele pra ele entender que ele chegou até aqui. Então, é uma nova fase. E ele vai administrar, assim, como já fez, com outras fases. O assunto é muito interessante, né? Você viu? Se você tem dor de dente, você vai no dentista. Se você tem um problema que é difícil e não tem solução, tem sim. Você tem que estar aberto às novidades, às novas terapias, aos novos estudos, às novas profissões que nem são tão novas assim. Estudando, descobri que a psicologia começou lá atrás. A gente é que não tomou conhecimento disso. Então, tem solução. Se você tá pensando no vestibular, aí os pais, enfim, as pessoas responsáveis por isso. Se seu filho tá com dificuldade, se ele tá identificando isso, procura uma ajuda profissional. Nós indicamos a doutora Karine Scalcus Andoná, porque ela trabalha com adolescente e pré-adolescente. Como diz ela, depois na faculdade e também no futuro e na profissão. É perfeito isso. Você faz um tratamento a longo prazo, maneira de dizer, em todas essas mudanças de etapa. Você nunca vai ter problema. Você vai ter problemas possíveis e aqueles que dá pra se trabalhar, mas não vai gerar um trauma. E assim, eu acho que é legal a gente lembrar, Val, que existe sim uma pressão e o foco. O foco é ser aprovado no vestibular. Pra isso, existem outras coisas que o adolescente precisa fazer, né? Que às vezes ele não tem disciplina, ele não tem contexto que contribua. Então, junto com a terapia, a gente vai identificar isso também, né? Pra que ele perceba, o que eu tô fazendo errado? Então, existe uma forma adequada e muitos pais acabam levando e depois não dão continuidade. E falam, ele não tem tempo. Justamente, ele não tem tempo. Agora, se o adolescente não tratar a parte emocional primeiro, vai comprometer a aprovação no vestibular. Então, ele vai ficar uma hora ali, seja 40 minutos, ausente no cursinho ou estudando em casa. Mas, justamente, ele vai ter um proveito muito melhor até pra armazenar o conteúdo. Por quê? Porque emocionalmente ele estará bem. Ele tá estabilizado. Quando você tá equilibrado, você administra qualquer situação com mais sabedoria, com mais inteligência. Isso não sou eu que eu tô dizendo, né? Isso é a vida que mostra. Se você não tem toda essa maturidade, toda esse equilíbrio, não tem problema. Procure ajuda. Karine, obrigado por sucesso do seu trabalho. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada.